Conexão Campo e Cidade, Pedro Braga no ar, Alessandra Mello, boa tarde. Boa tarde, João. Estávamos de vento de brigadeiro, tinha aragenzinha aqui batendo aqui no nosso interior de São Paulo, aí de repente, vup, vira tudo. Explique pra nós. É, né? É verdade, teve um ruído aí no ambiente político que acabou contaminando um pouquinho aí o que estava acontecendo no mercado financeiro. Pois bem, hoje pela manhã o dólar operou quase boa parte da manhã em queda, né? Ele chegou a uma mínima de 5,22 no início dos negócios hoje, né? E estava seguindo aquilo que acontece no exterior, a fraqueza da moeda norte-americana em relação às principais moedas pelo mundo. E o que estava motivando isso, reforçando esse movimento? O clima mais otimista no mercado internacional, porque saíram dados hoje a respeito da China, né? A produção industrial da China acelerou no ritmo mais forte nos últimos oito meses, né? Em agosto, subiu 5,6% produção industrial chinesa, mais do que a mediana esperava os analistas dos principais agências, né? E aí as vendas varejistas lá na China também cresceram, né? E isso trouxe aquele sentimento de que a recuperação econômica nessa, que é a segunda maior economia do mundo, né? A China estaria realmente ganhando terreno e por isso bolsas internacionais subindo, a bolsa brasileira também subia. E o dólar caindo em relação às principais moedas e também caía em relação ao real. Só que aí, no final da manhã, mudou. O Brasil tomou uma direção diferente do que estava acontecendo nos outros países. O governo começou a operar entre perdas e ganhos, né? E o dólar começou a subir levemente, que é o que você mostrou aí nesse gráfico. O que aconteceu? Surgiram notícias aí no ambiente político, né? O motivo foi principalmente a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que está proibido falar em renda Brasil e que o programa estaria suspenso até 2022, né? Que, por enquanto, só bolsa a família mesmo, é o que teria declarado o presidente depois. Imagino que o Renato vai tratar mais desse tema, né? Por que que isso mexe no mercado? Porque, mais uma vez, isso que o presidente falou foi uma resposta a notícias que estavam sendo divulgadas em alguns jornais que partiram da equipe econômica do ministro Paulo Guedes dizendo de onde que eles tirariam o dinheiro para fazer o renda Brasil. E eles tirariam o dinheiro desvinculando, por exemplo, as aposentadorias do salário mínimo que poderia significar um congelamento das aposentadorias, também contando alguns outros benefícios. Isso, do ponto de vista social, seria uma péssima notícia aí. E aí o presidente Bolsonaro não gostou nem um pouco dessas informações que vazaram lá dos planos da equipe econômica. O ministro Paulo Guedes acabou cancelando seus compromissos, foi se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente foi a público dizer, não, não tem nada disso, está tudo mantido, né? Agora, o mercado, como é que ele lê? Ele acha que pode ter, mais ou uma vez, um conflito aí entre o ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. O mercado não quer que isso aconteça, tem muito medo que o ministro Paulo Guedes acabe desistindo, saia do cargo, porque entende que a agenda de reformas, a agenda liberal de Paulo Guedes é muito bem vista pelo mercado financeiro, por isso que existe essa cautela, essa preocupação. E aí mudou um pouquinho a direção do Ibovespa e também do dólar. Vamos ver o que acontece ao longo do dia, certamente haverá declarações aí mais de integrância da equipe econômica, talvez do próprio ministro Paulo Guedes. De repente, pode ser que o mercado acalme e volte aí a tendência aquela de queda para o dólar, que é a que a gente vem falando há tanto tempo aqui. Mas já tem, viu, Alessandro, já tem uma declaração muito importante do secretário de Política Econômica, o Adolfo Sachida, ele está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro é parceiro, é parceiro do Paulo Guedes na economia. Paulo Guedes é parceiro de Bolsonaro na economia. Então nada muda, ele diz o seguinte, aí sim ele colocou uma pinimba, ele diz, olha, o que me parece que o presidente Bolsonaro coloca corretamente, nós vamos mostrar o vídeo já já, é que as discussões não podem ser públicas. Ora, você está planejando e não pode ficar lançando disso o Adolfo, ficar lançando ideias publicamente. Acho que foi isso que o presidente deixou claro. Claro, nós dois aqui, antes de começar o programa, a gente discute, vamos para cá, vamos para lá, porque é uma questão de planejamento. Isso vaza? Não pode. Depois sim, esclarece a nação. Acho que isso é o que ele disse. E olha, Alessandra, vou deixar para você no segundo tempo, voltar conosco, porque o Sachida também disse, olha, sobre o aumento dos preços de alimentos, ele afirmou que a questão da inflação é localizada e transitória. Segundo o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, a elevação dos produtos não é um processo inflacionário, se assemelha muito mais com a mudança de preços relativos. Também nesse assunto, além do Renato, vai entrar o Sérgio Braga, porque tem mudanças relativas no preço do boi-golho. Está certo, Alessandra? Ok. A gente fala daqui a pouco, porque a gente vai trazer também umas informações de mudanças que poderão ocorrer no BNDES e podem aumentar a oferta de crédito para o produtor. Boa notícia. Então, já já você volta. Boa notícia.